Mano, tipo, eu lembro do começo, mas conta como é que foi esse rolê de você falar assim, cara, eu vou começar a fazer lanche, eu vou começar a ser cozinheiro. Você já tinha feito gastronomia antes? É, tinha feito gastronomia antes, antes de fazer publicidade, né? Aí eu fiz, putz, mano, não dá pra trabalhar na... Ah, não foi bem na FMIU. É... Porque assim, você é bem avoado, né? Totalmente. É avoado, não tem muita memória. Só que quando ele entra na área da cozinha, é um negócio que assim... Mas antes da faculdade de publicidade, você se formou em gastronomia. Isso, formou em gastronomia. E aí... Não trabalhei na área. Porque pagava muito pouco na época. Tipo, você pagava 300 reais ou você pagava pra trabalhar. Tipo, eu só pagava vale transporte pra você. No máximo vale transporte. Pra você ter oportunidade de trabalhar. E eu falei, pô, tava precisando de ganhar dinheiro, né? Moleque, carro, pá, precisava, né? Me virar. Falei, não dá. Aí fui correr atrás de... De outro objetivo. Falei, ó... Quando eu tiver com dinheiro, aí aposentadoria, abro um bistrozinho e toco. E faço a minha vida. Aí você tava já... Você já tinha formado em publicidade? Você fez estágio na faculdade inteira? Isso. Eu não trabalhei na área. Aí consegui um emprego, mas pra ter emprego, precisava trabalhar na área de publicidade, administração. Aí fui, puta, vou começar uma faculdade, né? Pra ficar mais fácil conseguir um estágio. Aí entrei na faculdade. Aí consegui emprego logo no começo. E aí comecei a trabalhar e fiz minha vida lá. Aí no meio da faculdade, consegui entrar no CIT, né? Foi meu primeiro emprego, assim, em banco. Porque eu fiz minha carreira em banco. Aí fiquei acho que seis anos no CIT. Aí saí do CIT, fui pro HSBC. Pro HSBC fui pro Itaú. Aí me Itaú já tava cansado de ser gerente, não aguentava mais. Gerente de pessoa jurídica. E aí começou a onda do foodtruck. Começou a onda do foodtruck. Bombar. Antes até do foodtruck, né? Começou a ter tipo umas feirinhas de comida, né? Isso, isso. É, é. Exatamente. Tava começando o foodtruck, aqui não tinha grana, tinha umas feirinhas de... De rua. De rua pra levar comida. E aí começou a estourar. Tinha uma feirinha na Benedito Caliço. Foi quando estourou. Começou os foodtrucks e as feirinhas da Benedito Caliço. Eu falei, puta, preciso fazer essa feirinha, né? Eu sempre cozinhei. Minha família inteira cozinha. Minha mãe cozinha. Minhas tias cozinham pra caramba. Meu pai cozinha. Todo mundo em casa cozinha. Você não entende, né? A gente foi pra rodeio junto. Ele fazia todas as refeições na casa. Era tipo a Dona Benta da galera. Mano, a Dona Benta da galera, assim, e era muita gente. E você olha pro ser humano, você não imagina que é a Dona Benta. É. Não sei o perfilzinho de Dona Benta. Eu sei que assim, cara, cozinhava pra caralho. Tipo, eu passava muito bem. Tipo, você era muito... Verdade, velho. Te acordava... Mano, café da manhã. Eu lembro das torradinhas que você fazia. Ah, é? Vai se fuder. Mano, tava mais bem cuidado que em casa, assim, sabe? Ô, Cadu, você foi fazer as feirinhas, mas que tipo de culinária você faria nessa feira? Você fazia... Porque eu fui pesquisar sobre você e sobre o seu restaurante e é uma loucura o que você faz hoje. Não é? O que que você fazia? Então, como começou, na verdade... Começou com hambúrguer, tá? Mas como foi a história? Olha, as feirinhas estavam começando e essa feira da Benedito Caliça era mais estourada. Tipo, tinha a fila de três horas pra você entrar nessa feirinha. Nessa feirinha chamava Panela na Rua. E aí, cara, mal difícil de entrar. Você mandava que você queria participar. Tipo, tinha, sei lá, sei lá, 50, 60 pessoas na sua frente. E aí, eu conhecia um amigo meu, a irmã dele era amigona da curadora da feirinha gastronômica. Falei, puta, Douglas, me ajuda. Quero entrar, quero começar a brincar aí e tal. Ele falou que era a Thaís. Puta, ó, o Cadu quer participar e tal. Daí, ela falou que era da curadoria e um dia ela me chamou. Puta, você quer participar? Tô com uma vaga aqui, o cara quer vir e deu um cano. Isso foi numa quinta-feira. O evento era domingo, o primeiro evento. Ela falou, você tem empresa aberta, você já faz eventos, você já tem nome, você já trabalhou com isso? Falei, já, trabalho, faço eventos pra caramba. Faço rodeio, faço rodeio pros amigos. Não tinha nada, você tem empresa, CNPJ, tem tudo? Falei, tenho, faço eventos, acostumaram a fazer eventos e tal. Ah, tá, você quer vir nesse domingo então? Quero. Aí, cara. E aí? Montei empresa em quatro dias. Peguei, vou fazer uma coisa, peguei o atestado de dois dias. No banco. Isso, a história de sucesso do empreendedor passa por engambelar o antigo CLT. Tá tudo bem, a gente sabe disso. A gente paga, a gente paga na frente. É, por trás de alguém bem sucedido tem sempre muita contravenção. Não, não. É normal. Tá tudo bem. Cara, eu peguei, consegui um atestado de dois dias, da quinta e da sexta. Ela me deu na quarta, quinta e sexta, eu faltei. Fui pra Paula Souza, comprei chapa, comprei tudo. Tinha um dinheiro guardado, comprei tudo. Fritadeira, enfim. E aí, sentei com meus irmãos e com o Felipe, que é meu sócio também, que é meu primo. Cara, vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? É isso, tá ligado? Eu já tô com uma fritadeira na chapa. E agora? Essa é pão na chapa? Só que o que vamos fazer? Daí a gente falou, puta, vamos fazer hambúrguer. Só que a nossa ideia, a gente sempre teve um conceito de ser diferenciado. Então a gente entrou com um hambúrguer recheado. Então o nosso primeiro hambúrguer do cardápio era um hambúrguer de costela recheado com cheddar barbecue e o de cordeiro recheado com queijo brie. Então a gente se especializou em hambúrguer recheado. E aí, o nome não tinha o nome. A gente foi no carro discutindo, e minha irmã, que foi comigo, ela fez o logo. Minha irmã fez o logo do dia pra noite. E quando a gente chegou lá, tinha a Brothers Burger, Burger in the World, de O Burger. E a mulher falou, então, ah, tá, a gente mostrou o logo, assim, o que a gente imaginava mais ou menos. E qual que vai ser o nome? Daí a gente olhou assim, O Burger. E falou. Daí a gente desenvolveu depois o logo certinho. E foi, cara. Em quatro dias a gente montou a empresa. Aí no primeiro dia do evento, a gente levou 250 hambúrguers, uma chapinha desse tamanho. Eu e meu irmão nunca tínhamos pegado uma espátula na vida, velho. Uma caixinha de sopor. Dois paçoca. Dois paçoca ali, velho. Eu nunca tinha entrado numa cozinha direito. Nunca, imagina. Uma barriga de uma chapa. Fazia panqueca com a minha mãe, tá ligado, né? Mano, a feira bombando, bombando. A gente vendeu 250 hambúrgueres aí em quatro horas. Era pra ter vendido de uma hora e meia. É que demorava muito pra ser os hambúrgueres. A gente vendeu em quatro horas com uma fila de espera de duas horas e meia pra receber o búrguer. A galera achava que a fila era porque era bom. Não porque era demorado, não é? Fala, porra, olha a fila que tem naquele... Deve ser bom. A Karen tava assim, caramba, meu filho já formou e o hambúrguer não saiu ainda. Brasileiro adora uma fila. Vem fila, eu põe aqui. Eu vou ficar aqui, é bom, o negócio é bom. E aí, cara, a gente olhava pra trás assim, mano, suando, tá ligado? A galera toda um bom humorado olhando assim pra gente, tá ligado? Porque demorou pra caramba pra sair. Mas, cara, saiu, saiu, essa galera pirou, pirou assim. Quem comia tava ficando feliz. Ela disse pra caralho, vocês vão voltar, porra, animal, tanto é. Ela chamou a gente, beleza, a gente veio agora. E aí a hamburgueria que tava lá, ela falou, pô, vocês foram muito bem. A galera pirou, volta semana que vem. E aí, cara, a gente começou. Levar 300 hambúrgueres, vendia, 400 hambúrgueres, vendia. Tudo que a gente levava, a gente... Porque a gente, o que aconteceu? Eu trabalhava em banco, então eu produzia tudo no final de semana. Eu trabalhava na semana, aí chegava sábado e domingo, eu produzia com, né? Com o doido. Eu, a Carol, minha esposa, o Lip. Porque o Lip, na verdade, o Lip não tava na brincadeira, né? Meu sócio hoje, que é meu sócio, né? Que a gente é... É, meu sócio 100% lá. E aí ele tava, tinha acabado de terminar, eu falei, pô, você tá meio chateadão, você não quer... É a maçã hambúrguer, porra. Ele falou, você não quer fazer parte do caixa? Porque eu sou zero financeiro, né, cara? Você me dá dois reais é um... É uma dificuldade. É, é a dificuldade. E aí ele falou, puta, vou, vem ficar no caixa pra mim e tal, né? Vamos junto e tal. E ele veio, aí ele foi, participou com a gente lá, eu falei, puta, Lipão, vamos fazer uma sociedade. Meu irmão falou, vamos fazer uma sociedade, ficou legal, você ficou sem o líquido financeiro e tal. E aí começou a rodar, tá ligado? Começou a fazer evento todo final de semana. E aí, cara, trabalhava no banco, aí sábado produzia tudo pra vender no domingo. Trabalhava no banco, sábado produzia tudo pra vender no domingo. Então era uma loucura, tá ligado? Aí entrava minha mãe, minha irmã, todo mundo produzindo. E aí começou a rodar, tá ligado? O Lip é o meu sócio formado em fisioterapia, meu irmão é corretora de seguros, nada a ver. E minha irmã, meu irmão trabalha com a gente também, cuida do marketing hoje. E nós quatro, trabalhando lá, as esposas tomando cerveja e produzindo. Aí começou a pegar vários eventos. Pô, a gente viu que tinha um negócio. Ele falou, puta, vamos montar um truck. Aí a gente montou o truck, começou a fazer feira e evento. Aí o Lip saiu do emprego de fisioterapeuta, largou a fisioterapia e começou a tocar os eventos. Eu continuei no banco. E aí, cara, começou a fazer... A gente chegava a fazer seis eventos no final de semana. A gente chegou a montar a equipe de 30 pessoas, tá ligado? Pra fazer evento. E foi rodando. E todo mundo foi chapeiro em algum momento, né? Todo mundo foi chapeiro. Todo mundo. Meu pai tinha um galpão. A gente pegou do meu pai aquele galpão que a gente tava usando. Montou a cozinha lá. Montava tudo ali, cara. E vendendo. E nesses dois anos aí, só fazendo evento e food truck. Daí tive a oportunidade. Começou a cair o food truck. Falou, puta, acho que é hora de a gente mudar pra um espaço físico, né? A gente montou o espaço físico. Começou a montar em Moema ali. Demorou pra caralho pra montar. Tipo, essa pessoa quer montar em um ano. Em seis meses, sei lá. Demorou um ano. Aí, quando tava pra ficar pronto, eu saí do banco pra inauguração. Mas atrasou. Eu tinha feito uma verba lá pra me sustentar, tá ligado? Foi de ir embora. Foi foda. E aí, a gente montou, cara. E aí, puta, a gente abriu o hamburguerinho. A gente tinha 60 mil seguidores no Facebook. A gente tinha nem Instagram na época. E aí, a gente começou. Nossa pegada era se especializar em hambúrguer recheado. Nossa pegada... A gente sempre teve uma pegada diferente. Então, a gente fazia hambúrguer de fraldinha recheado com gorgonzola. Só hambúrguer recheado. O começo da loucura era com o que você recheava e como fazia o blend do negócio. É isso aí. A brincadeira era essa. Era essa a loucura no começo. Nosso diferencial era essa. De trabalhar hambúrguer recheado. E aí, a gente passou uns perrengues no começo, né? Perrengue mesmo. Perrengue de não ter dinheiro pra comprar... Sei lá, cara. De não ter dinheiro pra comprar um saco de arroz, tá ligado? Fazer comida em casa. Porque... Cara, não tinha. Acabou o meu dinheiro, tá ligado? Tava... Porque o restaurante começou a funcionar, mas tava muito devagar. Então, cara, eu comia no restaurante. Eu vivia no restaurante, tá ligado? Ninguém conhecia ainda. Ninguém conhecia. Eu não tinha dinheiro. Tipo, eu fiquei aí mais uns cinco meses. Os funcionários recebiam salário e a gente cinco, seis meses recebeu salário ainda lá. Na pauleira, sabe? Eu não tinha dinheiro pra nada. Nada, cara. Eu comia, eu vivia no restaurante. Eu ia pra casa pra dormir. Não tinha dinheiro pra comprar um copo de água, tá ligado? E aí, foi nessa loucura. Aí começou... Daí a gente foi lá. Daí eu lancei o... O fundiburger. O fundiburger, que é o furadinho lá no meio, né? Cara, foi um divisor de águas pra gente. A gente lançou esse hambúrguer, saiu na Veja. Cara, a casa bombou. Estourou. Aí a gente começou a ficar conhecido, sabe? Vocês estavam preparados pra essa porrada? Nem fodendo, velho. Nem fodendo. É que é importante, né? Se vocês entenderem. Na inauguração, velho. Mãe, eu cozinhava em casa. A gente não lançou nenhuma de cozinha. A gente contratou um cara, um paraguaio lá. E no meio da correria, o cara sumiu, velho. O cara foi embora. O cara foi embora. Abandonou o barco. Abandonou. A gente suando, pingando, velho. Você não olhou, tá ligado? Cadê o cara? Onde está? O cara foi embora, porque o cara morava num albergue e só podia ficar até as 10 da noite, tá ligado? O cara sumiu, velho. Cadê o cara? Cadê o comim? Cadê o comim? A entrevista foi bem feita, hein? Velho, entrevista? Vocês pegaram o cara na rua, passou... Era isso. Ó, vocês estão abrindo, estamos. O que você trabalha? Ah, você trabalha o quê? Ah, já trabalhei de garçom. Ah, está contratado, entra aí. Entra aí, estamos precisando. Cara, o começo foi assim. Todo errado, tá ligado? A gente não era do meio. Mano, contratamos cada curva de rio ali, velho. Cara, foi um milagre ter dado certo esse negócio, não é? Porra. Foi, velho. A gente não era do ramo, meu. A gente foi muito amador. A gente queimou muito cliente, né? A gente queimou muito cliente. Cara, já chegou a hambúrguer ter demorado, tipo, duas horas pra ir na mesa, sabe? No começo da operação, que a gente não tinha noção nenhuma. Cara, foi foda. DVD? Fala, Marcão. Cara, olha, eu não consigo acreditar, mas o cara que tá assistindo o vídeo, ele não curtiu e não se inscreveu, você acredita? Não, de novo isso? Toda hora acontece essa porcaria? Eu não aguento mais, cara. Acho que o mínimo que ele tinha que fazer é se inscrever aqui, curtir o vídeo e ir lá no nosso canal oficial pra poder se inscrever lá também, né? Não, a gente se esforça, né? Realmente, isso é o mínimo que a pessoa pode fazer por nós. Isso, e tá até o link na descrição, eu não sei como não fez isso ainda, viu? Mas é isso, espero que as pessoas entendam. Falou, abraço. Falou, Marcão. Tchau. Daqui a pouco a gente tá junto. Tchau.